Música 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 Cláudia Então, meu povo, hoje eu resolvi, né, descer um pouquinho, minha coluna está cada vez mais torta, sinto uma dificuldade muito grande, mas fui. E eu acho que eu vou começar com a luta, porque... O que é que eu vou ficar? O que é que eu vou ficar? Hoje eu espero de ter feliz. O meu começo será como uma luz, mas não vem aqui. Por que eu seja tão bonitinho, como um álcool com os olhos. Parece muito bem! Como alguém se torna aodil, né, descer forte. Não me lembro que eu gostaria. Bom dia, meu povo. Pode vir um pouquinho pra cá. Aqui estou na antiga fazenda. Irmã Gendigo gostava, mas acabou-se tudo. Também abandonei, não vim mais, né? Quando a gente não cuida, acontece isso. Estou aqui, gente, tentando estirar as pernas. Está um pouco difícil. Agora vai lá pra casinha. Tchau, tchau. 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 Aí eu estava voltando, né, e eu posso dizer uma coisa a vocês, eu fiquei cansada, mas não tanto quanto eu imaginei que ia ficar, né, e se não tiver chovendo amanhã eu vou de novo, em nome de Jesus. A maior dificuldade para os meus joelhos são as escadas, se eu soubesse quando eu vim comprar o apartamento tinha procurado um no térreo, não era gente, estava livre dessas escadas, mas não pensei nisso, achei que eu nunca ia chegar, né, na idade mais difícil, fazer o que, né, meu Deus do céu, tem que ser assim mesmo. Com escada mesmo. Pegamos, vamos limpar, né, as patas dessa moça, pera, que ela começou a andar dentro dos capim, pera aí, filha, deixa eu limpar os pés de trás também. Falta um, vem! Obediente que só, né? Falta um pé, depois você passa, porque eu não sei qual foi o pé. Eu passo em todos de novo. Não, só o de trás. Tá bom. O da frente eu já passei. Gente, eu ontem, ontem à noite, eu falei com o Ivalide, eu estou fazendo um tratamento para limpar o açúcar do sangue, né, eu não sei se vai dar certo, mas foi algo que veio ali na minha cabeça e eu fiz uma misturada. Tomamos ontem à noite, tomamos hoje de manhã e também vamos fazer uma pequena caminhada, aquilo que eu aguentei. Eu até que aguentei mais do que eu esperava, né, que eu esperava. Não é verdade, Boninha? Sim. Andei bastante, eu não ia gravar, nós já tínhamos andado bastante e eu falei para o Ivalide buscar o celular. Eu sei quanto vocês me amam, quanto vocês se preocupam com a minha saúde, muitos de vocês já têm falado. Ó, tá escorrendo suor por todo canto e tá frio, não tá calor. Ou seja, então, eu movimentei e aqueci um pouco o meu corpo. Vou fazer isso todos os dias, exceto quando estiver chovendo, porque a pessoa com 62 anos não pode ficar levando garoa. Perigoso também, né? Aí melhora de uma coisa e pega uma gripe. Mas, tendo estiado, nós vamos ir e de preferência 6 da manhã, bem cedinho. E também vamos tomar essa medicação, esse chá que eu fiz todos os dias. Quando for, daqui a 8 dias, hoje é segunda, né? Segunda-feira eu volto com vocês e na prática eu vou mostrar se serviu, se adiantou alguma coisa o chá e também as pequenas caminhadas. Quando eu tiver, né? Não vou prometer que vai ser logo, mas quando eu estiver... Mais equilíbrio, né? Mais equilíbrio, eu vou lá para a praça de novo. É o meu sonho e o da Vaninha também. Sim. Né, Vaninha? Né, Cacau? Aí minha filha vai para lá fazer uma confusão com a cachorrada que fica lá, né? Porque essa aqui é a rei da confusão. Ou melhor, a rainha, né? Você lalate com o carro, com o cachorro. Com o moto. Com o moto, com pessoas. Quem vê, diz, ela dá cada arrancada que você diz, pronto, soltar cachorro, ela vai comer a pessoa, né? Mas a menina, ela não faz nada. Se soltar, ela vai pular para abraçar e beijar. Eu não sei porque ela é assim, né? Fazer o quê? Até meu cachorro tem que ser... Então, gente, agora eu vou começar. Vou dar uma arrumada ali no cabelo da Ivoneide e vou mostrar para vocês. Tá bom? E nós vamos iniciar o vídeo fazendo o que... O que eu fizer, eu vou mostrar para vocês, tá bom? E eu me esquecendo. Você que não é inscrito no nosso canal, se inscreva agora, deixa o like, comente, compartilhe. Esse é um canal onde eu dou dicas de café, de pão, de almoço, de, sabe? E algumas coisas, uma palavra, um conforto, um carinho, alguma brincadeira. E também, eu falo para você beber água. Todo dia eu estou lhe lembrando, viu? Então, não deixe de se inscrever, não, e de compartilhar meus vídeos, viu? E de dar o like. Você escreve aí, se você está assistindo pela primeira vez, ou começou agora. Deixa aí o que você está achando, né? Do nosso canal. Meu nome é Eliane. E quem grava para mim é a Ivoneide. Olá, pessoal. Tá bom? Então, até daqui a pouco. Olá, pessoal. Quem é você? Meu nome é Ivoneide. Quem está gravando agora, nesse momento, é a Bisa. E o que você está fazendo? Eu estou lavando a louça. Lava a louça todo dia. Que alegria. Que alegria. Gente, a Bisa vai fazer almoço, né? Aí, ela falou assim, ah, eu vou lavar a louça. Eu falei, não quer que eu lave? Eu já tinha guardado. Enquanto ela foi comprar feijão de corda, eu guardei toda a louça que estava aí. Mas eu vou arrumar já, já. A gaveta, que o irmão Leandro bagunçou tudo. Bagunçou mesmo. A gaveta das colheres. Ele fala, gai dá, gai dá. Está arrumando o teu mando. Está bom, gente? E o que você farou almoço hoje, Bisa? É, feijão de corda com aquela jabazinha que eu fiz. Não, é carne de sol, né? Que eu fiz o restante dela, né? Eu vou cozinhar no feijão de corda, para a gente comer. Só isso mesmo. É bem simples, né? Só isso não, tudo isso. Quer que eu termine? Lavar? Deixa eu terminar aí, por favor, está bom? Está bom. Sabe, Ivoneida? Sim. Eu já vi que alguma das meninas deixou assim nos comentários que gostam de ver o lavando louça. Oh, que benção, né? Que bom, né, Bisa? Eu tomei uma decisão ontem à noite. Eu só espero que eu não mude de ideia, porque eu sou daquele tipo. É. Começo com uma coisa, depois amofino, não quero mais. Mas, com fé em Deus, não vou mudar, não. É. Eu vou... Vou fazer minhas caminhadas de novo. Fazer minhas coisas, sabe? Com fé em Deus. Nesse like aí, pessoal, pra Bisa, ela merece, hein? Dinha, eu tenho a saquinha que você me deu. Não é só das manclasas, não. Você usa todas, né, Bisa? Todas. Todas, 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 todas. Ontem o Gabriel foi à tarde pra casa da mãe, né? Aí disse que ficou lá até meia-noite. Aí disse que Leandro, ele tava perto de Leandro, aí disse assim. Leandro, você quer que eu vou embora? Aí ele disse, sim. Moto. Bola. Com quem diz, vai embora na sua moto. Vocês acreditam em uma coisa dessa? Acho que tava no suco da mãe, né? Olha aqui, minha corrinha. Você me deu. Ontem eu tava enchendo os potinhos de bolacha. Mostra aí, Doninha. Aí eu tava pensando nela, eu digo, olha. Todos esses potinhos foi... Foi corrinha que me deu. Presente da irmã Geralda, de Minas Gerais e da Socorro. Não. Da Lourdes. Pensa... Os potinhos maravilhosos. Um potinho maravilhoso. Pra ele fechar, ele faz um troque. Né, do negro? Sim. Senão ele tá aberto. Menino, que bênção de Deus. Cabe bastante coisa, né, Bisa? Cabe. Presente do Rio de Janeiro. Quatro anos ou mais, né? Quase cinco já, né, Bisa? De Célia É Célia de Sá, não? É, né? Sim. Célia de Sá. Do Rio de Janeiro. Duas Célias. Tem a irmã Célia Regina Porto, né? Regina Porto, né? Que também ela nos assiste todos os dias. E a outra Amiga Célia Essa aqui também eu amo muito. A irmã Márcia Ângela, né? Sim. Que me presenteou. Pensa numa coisa que eu uso. Né, Boninha? Sim. Tanto pra cuscuz quanto pra cozinhar no vapor, né? Meu Deus, a gente usa muito. Ficou limpo o fundo. Ficou, né? Ficou. Foi Claudete presentaço também, viu? Ficou limpo o fundo. Três frigideiras. Maravilhosas. Maravilhosas. Com tampa, né, Ivone? Sim. Que é tão difícil, né? Todas elas com tampa, gente. Vem se num presente. Isso aqui foi presente das meninas lá de Brasília. Cida e Elizabeth e também a neta. Terminando já. Aí vou botar meu feijão no fogo. Vou dar um tapinha e vou fazer comida, né? Aí depois do almoço limpa direitinho. Tava pensando, Vânia, quantas pessoas por um mundo, né? Nos assiste. É verdade, Bita. Meu Deus. Eu vejo cada comentário. Eu vi que tem uma moça que parece que é Gorete. Ela disse que fica vendo os bolos, os pães e logo ela vai encomendar também. Ai, que benção, né? Você mora aqui, meu amor, em Guarulhos? Vem aqui. Mesmo que você não tenha, né, a condição agora de encomendar nada. Vem aqui. Depois você avisa, né? Eu faço alguma coisa pra comer com você, tá bom? Vai ser um prazer. Dinheiro é bom, mas não é tudo. Dinheiro não é tudo, não, gente. Mas é bom ser alto, hein? Às vezes serve pra alguma coisa. Eu pareço mais um tamborim a tifor. Vamos pôr esse paninho que a Tânia me deu. Tânia de pirândia, né? É, de... Corujinha. Corujinha? Né, Tânia? Tânia é outra menina que eu tenho lá na Ipiranga. Outra querida, né? Lá na Ipiranga. Ai. Tô lavando a gamela do sabão. Né, gente? Sempre lavar, né? Sim, fica um godosinho, né? Chato. O sabão, né? Sabão amolece e vai precisando de lavar. Pronto, gente. Agora vou dar início ao almoço. Tá cedo ainda? Mas... Acho que não tá tão cedo não, viu, Bisa? Tá não, né, Tânia? Não. Aí eu também vou salgar umas carnes que eu tenho aqui dentro e vou mostrar pra vocês que é pra me fazer... Feijoada, né? Feijoada. Pra enterar, né? Isso aqui eu vou pôr no feijão um pedaço, né? Feijãozinho. Essa aqui eu vou pôr mais um salzinho. Eu vou guardar. Deixa eu pôr. Vou guardar aqui, gente, que é menor. Ó, Rania. Cadê a tampa dela, filha? Dessa daqui? Vou deixar isso aqui agora. Pra gente colocar na feijoada, né? Vou deixar aqui, ó. Mais... Pesa um tempinho. Uhum. Vou tirar esse corinho. Ó, já não saiu quase mais salmoura do salguinho ontem à noite. Isso aqui na feijoada fica divino, né, gente? Aí eu vou fazer assim. Certo? Isso aqui eu gosto muito. Do feijão. Pronto. Aí. Vou pôr mais um sal aqui. Ó, tem bem pouquinho. Tem bem pouquinho. salmoura. Todo dia eu vou fazendo isso até chegar na sexta-feira. Sexta-feira eu já... É se preparar. E salgo tudo, né? Ó. Vou tomar um pouco de salmoura. Isso aqui é costela, viu, gente? Costela. Vou pôr mais sal. Coloquei ontem. Nessa. Vou pôr mais. Olha aqui. Aqui é lombo. Gente, eu comprei uma costela e um tossinho. Maravilhoso. Né, Ivonegui? Muito bom. Aqui, minha gente. Pra ninguém botar defeito. Isso tudo eu tô ajeitando pra feijoada pro meu aniversário. Se você não sabia, mas o meu aniversário vai ser quinta-feira. Mas a gente vai comemorar os filhos, né? No sábado. Então, até lá. Até quinta eu vou tirando água se tiver assim, né? E salgando. Ó. Tá vendo? Pôr mais. Aqui é costela. Isso é o osso. Vocês imaginam o sabor, né? É isso que eu falo. Que vai passar pro feijão preto esses ossinhos aí. Olha. Eu vou dar um uma cozida nessas pertences aqui. por vinte minutos. Na pressão. Depois é que eu ponho o meu feijão de corda dentro. É quando eu tenho que buscar. Eu, eu, ultimamente, eu tenho gostado tanto de feijão de corda. E é bom também que a gente não abusa do outro, né, gente? Feijão de corda é um carboidrato do bem, como se diz, né, Bissa? Pronto, gente. Tô terminando. Já. Vou guardar isso aqui. Isso aqui é um pote bom pra se mandar com o povo, né? Uhum. Pote de sorvete. Você não achou dessa vez que você foi, né, Mônica? Não, a moça falou pra mim no meio da semana que o rapaz tinha pego tudo. Ah, então não esqueça não de ir. Né? Eu dou um pulinho lá, com certeza. o feijãozinho de corda. De vez em quando eu gosto de comer ele, né? Agora eu tô pensando se eu faço arroz ou se a gente come ele com farinha, né? Eu gosto de comer ele com farinha quando a gente tem a melancia, né, pra comer junto. Não, indecisão. eu tô com indecisão. Não sei se eu faço um arrozinho. Gente, isso aqui tem um sabor do Nordeste. Não que aqui a gente também não coma, mas sabe quando você lembra da infância? É tocinho quando eu vejo e também um feijãozinho de corda, uma fava. Andu é difícil a gente encontrar. Tem um feijãozinho também chamado andu. vocês sabem qual o feijão que eu comi que papai plantou há muitos anos atrás, se eu não lembro quantos anos eu tinha, que eu detestei um feijão chamado jaula. É isso. Vocês conhecem? Era um caroço grande e amarelo. Era um feijão amarelo, não gostei não. Papai deixou de plantar. Ele era amargo, travoso, feijão ruim. mas o feijão fogo na serra, que era um feijão bralhadinho, sabe? Ele era como é que chama, meu Deus? Rajadinho, sabe? Com meio vermelho, chamavam lá na época, né? Feijão fogo na serra. Aquele outro feijão que o rosinha, nossa, aquele feijão rosinha, você come até puro, sem carne, sem nada. Tá bom, mas eu quero nem com um pedacinho de face. Um panisquinho na vida. Gente, cocada que Vonelli fez, mas tá uma garota esperta, viu? Acertei, gente. Tá uma menina esperta que só ela. Eu vou fazer umas aqui, né? Pra deixar o porco comer em casa e também vender, né? Algumas já já eu ponho ali faço propaganda. Olha que maravilha, gente, tá um cheiro maravilhoso, né? Tá um bom, né, Runinha? Ô, gente, eu sei fazer cocada. Né? Olha, a garota esperta. Gente, aí eu vou mostrar só meu prato mesmo e terminar o vídeo, por quê? Porque senão fica grande demais. Aí vocês não vão ficar felizes comigo com tanto tempo, né? Vou fazer uma coisa a vocês. Logo eu vou começar a mostrar as coisas que eu ganhei. Eu acho que eu vou deixar pra mostrar tudo de uma vez. Melhor, né, Bisa? Presente, né? Porque essa semana tem muita coisa pra chegar ainda. Glória a Deus. Aí, em nome de Jesus, né? Aí eu vou mostrar tudo de uma vez, né? Né? Falar quem mandou, quem deu, é claro. e... E também o que eu já for começando a fazer, adiantar, né? Pro aniversário, vou mostrar pra vocês. Certo? Então não percam, não, nenhum capítulo dessa novela, da história de uma Bisa nova, né? Vocês não vão se arrepender, não, viu? Essa semana toda e também no começo da outra, né? Onde eu vou mostrar toda a minha família, os que vieram, é claro, né? Senhor, meu Deus, muito obrigado pelo pão que o Senhor não deixe faltar. Essa é a minha comida de hoje. Aqui tem um pouquinho de arroz, aqui tem um caldinho de feijão. Já que eu não tenho a melancia, eu vou engolindo com esse caldo. E, o que que eu ia dizer? Sim, eu quero terminar meu vídeo agora, espero que vocês tenham gostado, todos vão por nós, porque nós vamos voltar, né? Com fé em Deus, a partir de caminhada. Né? Esperem Deus, se não aconteça nada de mal pra gente atrapalhar e não voltar. Não sei o dia que seja chovendo, mas de resto, não é isso? É, a caminhar. E, hoje, o meu vídeo de hoje é esse, Sueli Ávila Siqueira. ela, né, assiste todos os vídeos e ela sempre fala pra eu mandar um beijo. Um beijo, minha querida. Termino esquecendo, né? Mas, ó, esse outro beijo é pra você que não pediu, pra todos vocês. eu amo todos vocês. Deixa o like, deixa um comentário pra mim, diz o que acharam de eu voltar a andar, o que acharam do meu feijão de corda e das cocadas de roninha. Olha, gente, estou orgulhosa. Fiquem com Deus e até amanhã. Se eu estiver bem, eu volto na feira, levo lá vocês, né, na feira devagarinho. Deus é que sabe do outro dia, né, Luiz? É, Deus é quem sabe. A gente não sabe de nada. Tá bom, meu povo? Então, tá aqui meu feijão de farinha. Deixa eu ver se não está muito quente. Ah, tá. Não dá pra eu fazer capitão agora, não. Tá bom?